E aí, você tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Você tem um minuto a pegar na força do outro e ele que tá aí dentro do escambuco. Vivo. 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 Você precisa aí na internet, no nosso Instagram, no nosso canal, e você vê que eu já tô de várias vezes. Eu tô aí lá em Rainha Prata, o menino quando é aquele, eu fiquei gente. Vivo. 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 Vivo.